Oh Senhora Aparecida Rainha do mundo inteiro Nas viagens não permita Nada de mal aos romeiros Esse povo que dedica Sua crença e seu amor Nas doenças pede a ti Pra aliviar a sua dor Eu também sou seu devoto Que perdi a sua luz Intercedendo por nós Junta seu Filho Jesus Eu também sou seu devoto Que perdi a sua luz Intercedendo por nós Junta seu Filho Jesus Oh Senhora Aparecida Mãe de Deus e Mãe do povo Todo ano os romeiros Volta visitar de novo O santuário sagrado Da Aparecida do Norte Renovados Renovados retornamos Junta seu Filho Jesus Mãe de Deus Mãe de Deus e Mãe do povo Mãe de Deus e Mãe do povo Peço cubra com seu Mãe do povo Nosso povo varonil Seus devotos acreditam E milagres sempre alcançam Por isso que os lomeiros Mãe de Deus e Mãe do povo Eu também sou seu devoto Que perdi a sua luz Intercedendo por nós Junta seu Filho Jesus Eu também sou seu devoto Que perdi a sua luz Intercedendo por nós Junta seu Filho Jesus Ó Senhora Aparecida Por tudo que recebi Só tenho a agradecer Quase nada a pedir Mas como todo devoto Permita que eu esteja Outro ano em Romaria Visitando vossa igreja Eu também sou seu devoto Que perdi a sua luz Intercedendo por nós Junta seu Filho Jesus Eu também sou seu devoto Que perdi a sua luz Intercedendo por nós Junta seu Filho Jesus Inscreva-se 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 Legenda Adriana Zanotto